E aí galera, vou fazer aqui pra você mais um vídeo tutorial, esse aqui é bem fácil e básico, mas ele costuma dar erros aí ao iniciar o jogo, então só vou demonstrar aqui de que está funcionando o GTA Fenda do Bikini, e pra fazer a instalação dele corretamente, sem um erro, vocês precisam ter o jogo GTA limpo, original, então deixa eu fazer a cópia aqui, o GTA original que eu tenho aqui já, colar aqui no desktop, que eu vou fazer a instalação nele, rapidinho ele copia aí, tá virgem, sem cléomode, sem nada, original, quando você instala o jogo no PC aí, ele fica assim, original, craqueado aí, e vocês fazem o download aí do GTA Fenda do Bikini no blog, que eu mesmo que adicionei umas coisinhas aí, porque quem baixava em outro lugar aí não funcionava, era muito difícil funcionar, pra mim também foi muito difícil descobrir o funcionamento desse GTA, eu adicionei NBSeries meu, aqui, que eu editei especialmente pra ele, pra dar um brilhozinho, uma cor a mais aí bem bacana, então o que vocês vão fazer? copiar os quatro arquivos aqui, ó, dentro da Fenda do Bikini GTA, que é a pasta que vocês fizeram, download, copia tudo, copiar, e cola, substituir, sim, fazer isso para todos, colar e substituir todos, pronto, ó, feito isso, só iniciar o jogo, eu já, já, já editei de forma que você não precise fazer mais nada, só iniciar o jogo, normalmente, espera aí o carregamento, copiando aí tudo direitinho, não tem problema, como eu acabei de copiar essa pasta de tela original, pra cap desktop, ele demora um pouco pra reconhecer, aí, foi, opções, display, deixa eu mudar a resolução aqui, só pra mostrar que funciona, funciona, iniciar um novo jogo, pronto, deu certo, eles vão ver ele, esse GTA, assim, ó, prontinho, agora, eu vou reiniciar, de uma outra forma de gravação aqui, só pra demonstrar uma coisa aqui, que o áudio não tem aqui, deixa eu demonstrar uma outra forma de gravação, espera aí, bom, iniciando aqui, o mesmo jogo que eu acabei de, de mostrar pra vocês aí, como modificar, quero mostrar uma coisa bem rápida aí, que eu, o programa que eu estava utilizando, pra poder gravar o anterior, pra poder gravar o desktop aí, não gravava direito a imagem do jogo, então vou utilizar esse aqui, que ele grava melhor, com áudio, é uma coisa rápida aí, ó, vocês iniciam o jogo rapidamente, esperem o carregamento total até o final, primeira coisa que vocês vão ver, ó, é que o áudio da música tá normal, mas o áudio do som do veículo não tá normal, não tem, pra voltar ao normal, você apenas pausa o jogo, e volta de novo, o áudio já está aí, o áudio já está aqui de novo, bem bacana, só isso que eu quero demonstrar, e já que está aqui, eu vou aproveitar, o Ciri Cascuda aí, não sei se vocês já repararam nas bandeirinhas, no desenho, vários desenhos, representa um país, cada bandeira aí, do fundo do mar, é um país aí, do Sirigueijo, reparem nessa daí, que tem uma bolinha, preta, no meio, com amarela, aqui ó, qual país você acha que representa, se fosse na nossa vida real, a única bandeira que tem um círculo no meio, se não for o Brasil, eu não sei, se não é, se tem alguma, como o jogo aí é cheio de mensagens, do jogo não, o desenho original, é cheio de mensagens subliminárias aí, tá, pra quem manja aí, muito isso aí, já vai saber, esse daqui Lula Molusco de preta é policial, esse Lula Molusco de preta, aquele é policial, eu vou pegar a arma dele, o bastão, ah, eu vou pegar a arma dele, eu vou pegar a arma dele, você trabalhou muito tempo no céu, morreu! essa modificação é meio frescurenta, mas eu tentei, encostar aí a melhor forma possível, como vocês viram aí, de forma que você só copia e cola lá, substitui, isso daqui não dê erro que nem eu acabei de fazer aí, acabei de testar, vocês viram aí, ó, tá funcionando corretamente, caso eu não ficar entrando aí, tiver travando pela metade do caminho, vocês verifiquem aí a compatibilidade do Marquivo Launch aí, ó, clica lá no Launch lá com o botão direito, vai na propriedade, verifica a compatibilidade, a minha compatibilidade que eu deixo aqui é nenhuma, não é nem com o SEV-C4-2, nem nada, como eu estou utilizando o do SEV, eu deixo ele por si mesmo, desativo a compatibilidade, é isso aí pessoal, dá pra zoar bastante, Beleza! Fui!